Pessoal, bom dia É, dá pra ver aqui que tá todo mundo uniformizado adequadamente Mais uma vez O que acontece a cada dois anos, né, no nosso país Eleições Essa eleição é uma eleição que está sendo considerada uma grande história Uma das mais importantes Numa eleição passada De tanta polarização Tanta guerra Tanta disputa Cirrada Então essa eleição Ela está sendo uma história Foi a marcar por essa expansão Então nós, mais uma vez Vamos fazer as duas Uma história, melhor dizendo Uma casa de votação Para editar o nosso melhor serviço Já fazemos isso com bastante eficiência Com excelência Como vai ser dessa vez Vamos cumprir da melhor forma possível Já que estamos aqui Já que estamos pra cá Então vamos fazer o melhor possível Não deixar que nenhum cidadão Desje de cumprir o exercício da cidadania Olha só tem Waiting樣 do que só Vamos fazer as duas coisas